Eu não quero só ficar Quero mais que a aventura Dividir com você Uma história de amor Mas você não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou achando Será que nós temos meus beijos Eu quero ser Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, venci Menina, venci Leva a sério Vê se não Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, venci Leva a sério Vê se não Ficar por ficar Eu não quero É só ficar Eu não quero Mais que a aventura Dividir com você Uma história de amor Se não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou achando Será que não vê Os meus beijos Eu quero você Do meu lado Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Quero ouvir Do fora Menina, venci Leva a sério Vê se não Fica por ficar Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, venci Leva a sério Vê se não Fica por fora Fica por ficar Menina, venci Vê se não Fica por ficar Fica por ficar